E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, bora lá reagir que eu tô fazendo, bora demais! O mundo tá entendendo, é desse jeito, mas sempre foi, estereotipado, cê dá minha cruz, seu formato e seu peso, eu carrego mesmo sendo julgado, cê tá ligado, cê é o menino, mano, você tenta pegar o drop, mas tudo a você não é hip-hop, no papo leto pra mim você é loque, por isso que o Nacimo falou, que mano, esses caras não consome, tenta botar moleque pra fazer papel de homem. E aí, eu já tropo, pô, meu atento, meu irmão, do outro, cê vai perder, mano, tô te falando, só do drop, mas tudo a gente não pode crescer, cê falou que eu sou pipi-piada, eu não sou esse aí, eu sou o Nê, Nê, Vada! E aí, eu sou o Nê, Vada! Eu já faço verso sem sossego, finalizei no Nê, Vada, mas eles não veem o acerto, só veem meu erro. Uau! Poupon, é um tiro de canhão e outro vai na sua mão, fusão é o pescoço ou você escolhe, você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver, mas eu não sou o resolve da sua situação, eu sou a prova e a questão, eu sou tipo um erro de eleição, onde você não sabe porquê, mas eu sou o futuro da nação, eu faço você ficar no chão, e não há sete palmos, cara, eu vou rezar sete salmos, pra ver se eu livro sua alma, tipo um, Lázaro, eu não vi tipo um, Tátaro, eu não esqueço, meia rima, eu faço um freestyle, isso aqui fica livre, eu não esqueço os detalhes, é que eu sou Tyler The Creator, todo sentimento é puro quando você sabe o que vale. É, mas eu sei o que vale, o que que equivale, quando eu rima em cada detalhe, o que que adianta ser Tyler The Creator, se faltou você ser o creator do freestyle, sabe o que eu faço mano, sou insano, eu vou provando essa rima, é minha disciplina, porque isso daqui tá dentro do meu plano, pra ver que as vezes eu tô embaixo, mas tô em cima, tipo assim o meio termo mano não existe, você falou até de arma, então não persiste, porque mano você não é o gladiador, mas em tirar o meu pote mano você insiste, então você pode vir tentar, eu vim argumentar, só que sua vida tá por um fio, eles falaram que iam me matar, mas joguei da roleta russa com o tambor vazio. Mano! Eu gosto da sola lá do meu pé, calma que eu sou verdadeiro, fazendo mais grana que os cara que não tem grana, é só falar de dinheiro. Mas aqui adianta você correr, se eu viu quanto que cê tava leito, eu nunca perdi por mim, até porque eu te ensino sim o que é conceito, onde que eu te cortei? Você que falou, do começo da caminhada, me viu correndo, viu a minha estrada, cuzão só bateu palma na minha chegada. Aí estava Bolsonaro na fachada, eu vi você pagando de volte, muitos estão pagando de volte, quando quem? Pix no coote, eu nunca erro, você sabe, tipo um sábio de luz, eu nunca tenho o que eu faço. medo da iluminação já que a escuridão seduz sei o quanto que eu posso ser você que não acredita em você se não soube puxar o grito do ataque como que eu posso responder agora mano a batalha vai ser de nível mas calma porque infelizmente o céu é reduzível falou disso a wars fast game improvisada cê tem um sabre de luz mas cê não sabe de nada 3,2,1 ah eu sou tipo ah agora sim que agora eu cheguei só pra matar cê tem que merda mas tem que se fudeu continuando você que é o dartbader fumei o seu mano acertei do cara calma que eu já vou rimando mano agora aqui minha rara entendeu calma que eu vou te deter o que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o cê mas que que copiou foi você do puto de paris quando rimou a imprível cê quer copiar o flow dos outros se fudeu eu trouxe uma michigan o resto quem faz sou eu tô eu mas calma trouxe a michigan rau pau 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 porque eu trouxe a minigun ai cê não entendeu calma aqui tem mais uma rima quem mandar que é eu parabéns pra você você trouxe a minigun eu também trouxe um mai você é john lennon e é um fã troupeu beat cê tá certo trouxe o tubarão um beat muito certo sabadão voltou pra casa tranquilão é que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão isso é mentira eu não tô comendo na sua mão sou um cachorro comi ela pela volta da ração você acha que é bom só porque você faz o flow cadê o puto de paris eu trouxe uma goque no show eu tô desprotegido você me cobra se eu tiver no erro você me cobre é amigo é assim por esse motivo a gente sabe que descobre nada com nada com nada com nada você pegou minha dó e fez de sobra sua carreira é assim pegar o que eu faço fazer de exemplo e algo foda hakuna 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 matata por isso eu não sou cobra saber que o barreto chega aqui e te mata parceiro não sou uma cobra a diferença entre eu e você é que eu fiz a sua cobertura você é um menino tolo você fala um bulo que eu faço a cobertura eu vou fazer uma cobertura pega o boli cobertura eu vou ser o guri e o do play comendo um miojo na minha cobertura o frego importa sabe porque você não tá entendendo sem o papo de hakuna matata não tem javali porque ainda tô valendo o pra reto te mata é com a rima e não com rifle claro que eu falo rato na matata javali eu vou arrancar seu chifre essa é a parada o barreto faz a rima e o baweb reage eu não tô na sua cobertura mas se quiser te convido pra beber na minha laje essa era minha cobertura eu falando sobre laje mas a minha laje vai ser essa laje futura sobre uma compostura hakuna matata vistoso mas gostoso é mas eu não tava comendo um inseto eu tava roendo osso e eu corroendo o seu pescoço porque minha rara eu apresento o samara do fundo do poço voa você tá ligado que você guarda mágoa volta pro seu triplex você tem hidromassagem e eu tenho a caixa d'água voa 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 Eu vou falar de pão, eu vou falar da manteiga, vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio, falei caixa d'água, sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo, eu aluguei um apenas somente Mata esse cara no drill, isso é tiro de fuzil Minha função aqui na improvisação, eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir, eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque, isso não depende de você A diferença é que eu não sei se na sua mente você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função, que é fazer guima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho, entendeu irmão? Agora você tem fatos de voz, então deposite seu coração Nada com nada, com nada, com nada, pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda, com merda, pensando que nessa mente vira tubo Mas dados são dados, os dados que foram ao lado só viraram álcool cubo Mas não, eu trouxe uma rima sozinho e virou um tumulto Vai deixando o like e se inscreve no canal Ative o sininho e deixa nos comentários, por favor Todo dia vídeo novo aqui no canal O que é isso? 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 Não Eu consegui o FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem tanta ceia Pois a ceia no rap, nós já percebemos que a situação tá feia A ceia no rap deve tá bem feia, mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro, tudo que eu ganhei com o rap, com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo, tá ligado mano, que eu não tenho dó, derramo o suor Eu ainda não tive a ceia, mas ano passado eu dei uma pra minha vó Rap, eu não vou dar uma pro meu vô Porque eu não conheci, então eu dou pra quem sobrou Dou pra minha subinha, que não é a sobra Dou pra minha mina, dou pra minha sogra E se você quiser magrão, eu tenho uma rima e te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro, agora cê sabe que não vai sobrar a manobra E pra você que ficou como coja, por isso mesmo cê desdobra Você só falou muito aí, pareceu a língua de sogra É fato mano, Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda ele vai esbanjar Ganhou o ranking, mas eu faço questão de lutar Até o último minuto, porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar, e por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã, sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não vai perder pro meu amigo, meu parceiro Você é mais do que irmão e eu não vou perder Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho que é de sangue Nem à toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro, segundo e também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí, cê tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira cê foi o primeiro Não, nada a ver, eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, de round eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida, ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende, nem sempre o melhor fence Por isso não importa, cê ganha o primeiro Na segunda, segura a revolta A minha vida, minha vida é um filme de suspense Uma grão sangrando tria sonora do adjacência Ó que fita, eu não quero só o adjacência Eu quero te mostrar que nessa porra só ganha quem pensa Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano, você nunca foi um oponente É melhor do que tá de truta eternamente Cê tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando o rap de no grau Você falou até de mel, mas em tela de abelha Aquila abelha de comendo sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatina e pang, pang, pang Tipo Real Madrid, o elenco do merengue Você nunca ouviu um ruteng, pang Tá ligado meu parceiro, por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim, você já fica até assustado Tá passando truta até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano, porque eu tenho um livro aberto Só livro de árbitro e eu te mato rápido Você fica pálido Até porque sou neurônio hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu odeio seu queixo no chão Aí, já era Meu turco, você falou do ministro da fazenda Então me compreenda Aprenda Eu vim pra matar porque eu administro a fazenda Aê Vou acabar com esse porco Com papo que é torto Mano, não importa Você sabe muito bem que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu faço é incrível Vivemos mesmo num país que bate a renda E MC que baixa o nível Aí, você não desenrola Sabe muito bem pra você que minha turca volta Você só enrola País de baixa renda Você baixa o nível Paga demais A baixa bola A surra só tá começando Sabe, truta, que eu sou underground Você falou de convocar Então vou responder você, mano Eu vou terceiro round Esse beat gruda Me lembra mel Já deu pra perceber Que você tá de chapéu Já tá tranquilo Você sabe que isso é normal Hoje é niquilo, é chapéuzinho E nem sou lobo mau Meu riso, o lobo passa mal Aqui, mano Eu te dou um rodo Eu sabe que contra você Eu não me foto, hein Quem espera ou que não se arrependa Quando o cante tá no mic É a hora que arrebenta Quem nasceu exa Não vai morrer, penta Você é monstrão Então vai, vem, tenta Quero ver Demorou Três Dois Um Viva Aê, malandro Espero que cê me entenda Vivemos num país Que é de baixa renda Nessa catástrofe Nem precisa por legenda Que o lobo mau da história Ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque com nós Tudo é sem patifaria E eu sei como funciona O método de hierarquia E eu não vim pra gradavoy Nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva Para novos moleque Até porque você falou de penta E até de peitar Mas aí no time que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram contundidos Cê falou que administra Até a fazenda Por isso eu não travo Na minha percepção Camarada Você tá errado Até porque Quem administra Nunca foi um coitado Quem administra Camarada Só junta o dinheiro E nunca põe comida No prato do escravo E o que eu disse disso Sinceramente pra mim Não mandem Cê sabe muito bem Que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem Do toque E você só me irrita Sim Eu administro a fazenda E hoje você vai ter Colheita maldita É vitimista Ouvir aqui falar Rato da história Que ficaram no passado Que até hoje Esses memes tentam apagar Você tá entendendo maluco Foi assim que acabaram Com os indígenas Por isso que eu te mato Parceiro entrando na sua mente Como uma alienígena Se não entrar na minha mente Sabe, truta, cê tá de brincadeira Na rima, você somente Sabe, meu mano Que eu tenho sua madeira Fatos do passado Que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato Que tá no passado É você acabando Com a carreira Mano, agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a FedEx Pra todo fim Teu novo recomeço Cê tá entendendo, palhaço Você tá fudido O fato dos passados Sempre na batalha Cê já ouviu os fatos desconhecidos É Eu já vou além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia Que o Quinho mandou bem Cê sabe muito bem, meu mano Pode ficar na revolta Então, mano Começa do começo Porque pelo visto A frente eu já tô na volta Eu lembro lá do começo Da minha caminhada Onde meu truta Eu chegava lá na batalha E mandava a zima pesada Onde as batalhas Não eram manipuladas E todas as batalhas Eram sorteadas Fruta Eu sempre de bem bem O mal é que não tinha câmera filmada Mas eu era desse tempo Será que cê não se lembra? Por isso que você mandava O cante te desmembra? Cê sabe muito bem Também lembra o seu vivete O tempo que na rua Se mandava bem Mas isso acabou Quando começou a chorar na internet Sua rima é uma droga O seu ego Você infla como um vai-a-cu-ção Só que sua aqui Mas desculpa Ela é pai A pu-ção Então já era Meu mana Que não me sabote Eu falo a língua dos truta Mas você vai perder Vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar A merda do Windows Porque quando você rima Você tá chorando Acho que no seu olho O cara se escoou O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Cê não soube mais responder Nero cante Bota sua aldeia Pra rimar por você Então mano Já é story Eu boto a minha história Cê só bota story Cê sabe muito bem Se é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias E você bota a sua primeira fase O que aconteceu? Bota de story Esse que é o caminho É o mesmo story Que esse arrombado Tipo do tiguinho Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outra rima Eu consome pra engerar seu fã Sina ele se você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho E aqui é o maceto A tigreza VIP E eu tô no pique Essa parada Porque eu Que você é quem Eu sou o tigreza Da manada Você não entendeu? Ele fala o tigreza No caminhão E ela vai admitir Que ele gosta de igra-fan Porque você não é bom E você perdeu Você engaou Edição vai ser só bug Porque aqui da rua Eu já sou Como você não é elegante Ele vem Bate na madeira Mas você não parte no cante Ei, ei, can Você acha que eu gosto de enganação? Viu como você deu falha? Realmente eu enganei você no primeiro round Você achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque só o de nós dois Não tem nada a perder Esse sou eu Você entendeu? E é por isso que tua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Braga Bato o papagaio Isso é papagaiada Você era inspiração Na verdade, respiração Porque hoje na batalha Você sabe que eu tô na ação Eu vou batendo o jacal Do sua cruzação Eu falei de respiração Hoje eu te corto E você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando Pé seu escancarro Você sabe que eu atropelo Como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar o seu pulmão Hoje o efeito é banal Mas eu nem sou um cigarro Então cê pera Já vou chegando Essa que é prosa Sabe que eu vou te batendo E hoje eu tô na Ana Rosa Então você sabe que eu tô no caminho É na Ana Rosa Se fudeu minha rosa é cara E ela possui espinho Quero ver Cê me fura agora Por isso eu vou mostrando Te bato, eu te mato Hoje eu sou rude Olha que engraçado Te bati no Ana Rosa Isso daqui vai ser Um reblezinho da juventude Cê falou de rosa Da minha frente desaparece Puta, pode plantar essa semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito, camarada Por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular Até o quebra sua perna Eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular Você se titulou Por isso o cuzão agora Alguém eu te comprou Porque minha rima é a lança do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu pistole é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou o tijolo E ali na lago Eu já te piso É daquela forma Que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Nessa batalha é impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a candeleira Se seu pai passar, seu pai paga sua peneira Vamos que vamos Vamos que vamos Aê Lino Sei que ainda você é um menino Que colou na batalha e sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ana Mas império de isopor cai na segunda semana Então construa essa parada Cê tá entendendo? Cê tem muita lenha na sua caminhada É bom que cê esteja com a mente preparada Se não maluco hoje você vai tomar pancada Até porque eu não vim pra ser um substituto Cê tá ligado truta Eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre o Instituto Médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré que cê é hospitalizado Hospitalizado, mãe calma, tá inibida Tô hospitalizado pra batalha eu trago vida Valor de isopor eu tomando pago reto Isopor é o caralho que meu reino é de concreto Então Cê tá mimando que agora eu já gosto Meu filho Tendo esse Substituto Beleza, tá banal Só que eu cheguei agora e já sou o titular Mas calma que eu te mostro que hoje você toma um pau Porque o reserva tá no banco Cê não nasceu pra jogar Então calma Que agora eu vou droppando nesse beat Cê sabe mano Que o verso cê põe no refit Até porque hoje aqui mano Eu tô nação Primeiramente satisfação te levo como inspiração Mas cê calma Que hoje é que o verso é perfeito Inspiração ou não Essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito Cê falou de tijolo Minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo Carreguei a obra inteira Então cê calma seu talento Dentro de um cubico O titular me titula Ganhei hoje eu tenho um título Pra mim cê é um cuzão Cê vence de speed flow Não de construção Cê falou de tijolo Agora eu vou te matar O tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje toma daca Se fodeu Ô bola 8 Hoje cê para na caçapa Moro 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 Realmente Cê sabe que daqui a pouco Eu compro o Paco Até porque na batalha Hoje eu te ataco Aí maluco Hoje eu vou te surpreender Até porque na rima Eu boto pra foder Quem já jogou Se nunca vai entender Bola 8 Perdoa por dentro e por fora E o último a morrer Última Trong 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 É o último a morrer Relaxa freestyleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje cê foi o primeiro Então cê calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário Te bato até do infinito Te vira ao contrário Aí é maluco Cê não faz Nem o necessário Cê tá ligado De artista Pra artista Na minha percepção Infinita É ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que esse daqui É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho Na humildade No espelho Eu conheço Reflexo Da desigualdade É desse jeito Que eu sigo Na habilidade Que qualquer barulho De bom Escondido Tua comunidade Te matando Você sabe muito bem Que suma Rima é merda Por isso Você não foi tiro Por causa da lourinha Você se fudou Porque senão Pra que eu só queda Então cê calma Sobe uma merda Por isso eu vou chegando Cê sabe que eu chego Eu e faço full place Onde você tá fudida Porque você acabou de cair No topo Impariscente Tudo que nem sei Que eu não me medo De tudo mano Podem ter certeza Que não vai te dando Um engeiro Até porque mano Podem ter certeza Que eu tô protegida Meu mano E honrando meu tremeiro Ei me fala só Que você Não é maloqueiro Antes de acertar Família Eu vou te acertar Primeiro Você vai me acertar Primeiro Então cê calma Eu vou te engano E faço você saber Ser alombra Você vai me acertar Primeiro Se fuder eu faço isso Quero me acertar O clone da sombra Por isso que eu vou chegando Você sabe Onde você vira meu fã É que eu vou juntando Não é a força Da amizade É discurso No junto Não você prefere Atengan Tudo foi isso Só que na batida Eu não me acabo Se eu me chamo Naruto Eu sou tipo um gorudo Minha irmã vai fazer Você tomar meu abirrabo Aê Ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece que eu vou cá Eu te pato De trás pra frente Nossa Fica no meu abatona Eu vou chegando O monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz Eu sou Naruto Você porudo MC motinha Caralho Eu que sou magia Tá panguando Que eu saiba Chegou a três vezes Eu tô rimando Faz de seis anos Só que no final Dito do mano É ver se brota Filho do demônio Assassino De eu tenha Sou a tribuna Assassino Eu sou aqui Dona Rosa Oh 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 Olha você que você meia louca Você sabe que o morro na boca Por isso o vapor chegando Você significa que ela chegueu na batalha Ela vem mesmo que eu trabalha E ela vem falando Ela vem gritando o cante Olha eu sou que ingraçado Tô zoa essa pedera Sabe eu sou indigente É ver se mexer Você quer Hoje ele fique sentado Tridente Ele fala de interno, tudo flipa, mano, agora e pá Só que no final que eu tô filmando, eu tô filmando Pra que eu tenho certeza que nessa hora que eu vou em matar Fala de inferno, isso que você disse Foi esse o inferno do fonte, que é uma na rosa Esse inferno da Lewinsky Eu não posso ser contraditório, e disso eu sei Por isso que eu vou assistir nessa velório Mano, eu sou o rei, sabe por que que eu faço freestyle? Você tá ligado, você não é hip hop Quando eu tô te vendo, ensina antes de fazer um rap Primeiro liga e pergunta se pode Essa daí, entra o emicida Vou te ligar e saber se eu posso fazer um rap Pera aí, chamada perdida Você não tá me atendendo, eu pego Me ligou pra saber se eu posso fazer um rap A nova rede, tô ocupado Você vai ter que me ligar, pra me ensinar pra você fazer uma tech É, chamada perdida Pra combinar com todas as vidas que fazem rap Você tá me entendendo, desse jeito Que você toma um pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital É, eu vejo isso como uma rua Vejo isso como um movimento Parceiro aonde nós tamo aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu sei bem meu parceiro, isso aqui é a cultura de rua Hospital da rua A arte que souza passar uma várias vidas Nessa noite sem faça Então tira minha vida Sem saudade, continua Porque se você tem sempre a minha vida Aqui dentro vai nascer mais uma Você tá me entendendo, desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então, volta a ser semente Parceiro, porque você não pesa na minha Essa planta eu cortei no caulo E depois dessa noite você virou a mutinha Vai Vai ser transportado pra outro lugar Essa semente eu trotei nessa mente Parceiro, não diz que está aqui ganha Claro que eu sou uma mutinha Porque eu faço minha rima na hora Já que eu sou uma mutinha Eu tô me mudando a toda hora Você tá me entendendo, desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta que mata a sua fome Não tem apetição completa Aproveite o bruto Cada um de nós Tem um lugar na vida de cada um de vocês Tô ligado, o parceiro é feroz E vocês não entendem tudo o que nós fez Eu sei que esse moleque tem uma missão Dentro de cada um coração Só que eu faço minha revolução Dentro da mente, mano Eu não puxo um canhão Não venha fazendo um vecinho com papel de otário Cê gosta de se fazer o suficiente Parceiro, se faz necessário Cê sabe como que é da vida Porque agora todos os versos são fútil Cê já sabe que a minha utilidade É matar MC que se faz de inútil Então mostre sua utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar todas as vidas Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade Cê quer a verdade, meu parceiro Ela é bem mais que uma mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá, traz e arruma Se o beat não bate Tranquilo e calmo Não cravo, eu não moro Mas sabe, vai ser Quando eu faço um rap Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto Por que que tá me sentindo? Que que é jeito que eu entro realmente? Que é a dieta do gol? Hoje, que você se ama na frente Veja que tudo é um ponto de vista Parceiro, eu vou sair por cima De fato, o beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco e eu curto o agito Então como você é um cara classudo Palma com o Barreto E pra mim quero um grito Você sabe que eu sou um grande Ninguém te socorre Você é um mosquito Se eu bato palma, você morre Você tá entendendo? Mulavo, 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 mulavo Você não ia pisa em cima Nesse bicho que agora eu me lapgo Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima Porque você anda mais rápido É? Tá legal, mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornei longos Um zum zum atormento você E não vai dormir Pensando o caralho Ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que você é tão burro Eu cansei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Tem maldade É nessa que faz Vai deixando o like Se inscrever no canal Tudo dia vídeo novo aqui no canal, rapaziada Só bora Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as palmas E os gritos em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo um verso inexo Nem de grito só vive o homem Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle E uma pancha Euforia Eu vivo por esse momento Irmão E o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero A palma não é o suficiente Pai, eu tô na missa Como o James Bond Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O copo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda A vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No pico mano Esse papo pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando mano A trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap É Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Você não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Eu tô gostando Se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio E você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou o pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé E tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos Matam porque abraço dele Mano, pode ser Enquanto cinco furiosos Pode ser Enquanto cinco furiosos Pode pá mano Rima em brasa Então você pode ser um urso Pardo mano Te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue Eu urso pertubanco Me chamo de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceria, esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente Meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é A vocação A savana é diferente Na floresta Quem domina não é o leão Você vê que cada freestyle Que nós faz Parece que eles acham Que nós não conseguem Fazer de improviso Por isso mesmo ele fica falando Que o bagulho é como Se fosse uma faixa Mano, eu sou o urso Que tá metendo marcha Relaxa Pode crer, meu mano Mas agora eu também Sou um urso na marcha E quando eu rimo Eu garanto Que eu tenho muito mais Do que minhas fé Eu não tenho um carro Mas eu me garanto No automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha E gata a segunda Não der ré Não E daqui a primeira A segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto Que eu não parei Nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha Na seguida Metendo mais uma marcha Igual jovem dez Vou mudar minha vida Eu também vou mudar minha vida Não igual jovem Igual eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora Eu vim pra te explicar Eu sou um deus Tô criando rima Seis dias trampando Domingos só pra descansar E aí Eu não posso fazer mais nada Você é um deus parceiro Eu sou um relis humano Na minha caminhada E aí O bagulho é louco Quando nós tem que encarar os fatos Deus tá criando o mundo Em seis dias Eu amasso com uma rima Eu sou crato É Então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé On Piece existe On Piece existe E meu parceiro A história mano Vai vencer bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pé Não é o barba negra Meu parceiro é o barba branca Eu sou o prodígio super nova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando Pra cada em lugares Que eu não fui feito Sem demônio E sem frutas Se você não entendeu Esse é meu jogo Pode ir pai Eu não sei o que que tá acontecendo Na história Eu já tô morso Esse platéia pegando fogo Você é foda no Detroit mano Que você vende GR e só tá rimando Que o Breno dos manos São da sua city Mas agora eu te mato Enquanto eu encaixo no beat Você entende? Eu tento é pegar o grope assim E agora aqui eu vou Do começo ao fim Semana passada Só rima de tiki-tiki contra mim Pelo visto você não é tão diferente assim Entende? Só mandou mema Rima mema Decorada mema Beat em cima a mema Levada mema Parada Ou seja Você fala, fala, fala E no final não fala nada Entende? Isso é beat mano Então Pega que eu tô encaixando Então Pega que eu tô te matando E você não vai voltando para casa Você não vai voltando para casa Hoje eu vim pra cortar suas asas 3, 2, 1 Viva! Se rode feio, morçado Todo cansado Não entendi o que você falou Eu não tenho te escutado Eu não tenho te escutado Rima da semana passada Bosta Excesso de ataque Uma semana Pra você encontrar uma resposta Tá vendo? Eu tô parado te esperando Tô parado te escutando E eu tô te observando Erro drop Eu não erro drop Se eu errar Foda-se Foda-se É isso Corra Mova-se Se sair é isso Não é ataque e resposta Sende todo o peso Que você tá carregando nas costas Mas vejam que seus pensamentos São peixes em redes Já o meu São bovens em todas as paredes Você falou que eu vou virar comida pra verme Prefiro virar comida Do que referência deles Tá entendendo? Construído, lapidado Tá fechado e tá bonito É tipo um grito Meus amigos aliados Já você não Já você não Cola comigo Eu me adapto Tipo um Velociraptor na pista Agora meu mano Eu faço verso de corrente Porque você não rima Você não pega a disciplina Outra vez já tá apanhando Não fez jorça inteligência Fum, pepeu Donas, pepeu Mato essa grima Sabe que você vai apanhar Já que eu tô na pista Hoje a pista tá soldada Pintei no acelerador Tô pronto pra tudo Tá passando Então já pega Você não agrega Esse MC Já vai perder pra sua suburba Mas eu não vou perder Porque eu sou mais tristadeiro Não perco filho pródigo Eu sou sangue do cordeiro É Sangue do cordeiro Mas eu minto Se é sangue do cordeiro Hoje eu te classifico Você é dinossauro Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones Eu me para de matar Cê entende? Tu corre Eu tô de boa pega E hoje eu te assalto Qual a casa da moeda Se você é dinossauro Faça improvisação Com meu flow de meteoro Eu me causo a sua extinção Aí E tu pega minha parada Cê tá ligado Mano agora Que fala nada Você é meu lance Raptor Sem informação Com alta velocidade Mas nenhuma direção É Realmente Tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho Eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho Eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho Fazendo improvisação E eu tô volta E o pep É você que faz Nessa batida Eu bati 10 milhões E isso vale minha vida O flow que você faz Eu vim se me afazer Eu fui o flow de bumpepe Muito antes que você Cê entende? Pois hoje Te mato na batalícia Pum, 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 pum Cês sabe da falha Cê entende? Eu queria ser rude Num beat do Naruto Pé de puta Me te pudei Tô aqui na casa E você tá ligado Agora eu vou falar Realmente Eu chego Agora eu vou sonraso Tô falando de tentar Vem com o seu amadeirado Oh, que cima clichê Fala quieta, vim te pudei Você viu sua criatividade Na atitude Se é entenda Jones Eu vou chutar essa puta Agora você se pode Fora, ó, saiu da tumba Pum, 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 pum Fala, ó, saiu da tumba Talvez, ó, saiu da tumba Tá quando você Mas você não tava Deixa pra eu ser Perente o gel beat Que de cima Para oeger do banco E porra, não sei de A percentual Eu vou bater A grá da brinca Sozinho Mas no rosto No quinto O ramo E porra Para o caminho Essa é a diferença Entre getting O homem branco O homem branco Querendo ensinar O piano Que é rap Pum Igreja Dout Dout Daora o primeiro Ouve suas rimas prontas weißas Mas aqui você vai sair igual uma barata tonta Eu faço de emprestar e não faço a parada pronta Quer ter flow e métrica, truta? Você não tem, então você compra Porque por enquanto eu tô fazendo levada E rima truta eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri, espero que esteja pronto pra me te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência de massa de pão Porque quando ela apanha garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu, eu mando o cante agora pelos ares Entrando em lares, eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares explosões Tocando nos corações, mudando essas multidões Mudando que eu fosse cunhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer eu vou arrancar todo o miolo Aê Ei Sabe bem que eu me imponho Quando eu rimo é medonho Medonho Eu tô pronto grui pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses cara Que não entende que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo Que acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora você apanha Você não entende E acabou a graça Pode pegar sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor Não vim copor Você tá no pesadelo Pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador Ei Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não queimou pela metade Quem é despertador eu desperto criatividade Desperta o meu sono Com cromossomo Por isso é um enrustido Ó 5 horas o canto Nossa tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende? Por isso que agora eu vou ter que explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem canta pro galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou cê colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro no guri Fiquei suave Porque eu me cobri com o cobertor Cê tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro Até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois cê descobriu E não viu Que você morreu nesse vacilo É que a batalha Do Ana Rosa É sancerina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu com a capa De invisibilidade O que outros chamavam De talento Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Quando acerta a flusada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado Aqui pelo quê? Barro blindado Fuso pio alto Eu me destaco Ô seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha aí esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar Que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da nossa O maior campeão Falou até de fuzil Aqui nessa linha Eu sei que todo mundo viu Pro alto Sabe o que eu quero Se eu vacilou Não é um fuzil pro alto Artista levanta a mão Artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo Do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente Um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era vazio Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo Não vou botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar há cinco anos Pra ter que te carregar Aê, JP Fala sério, ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD Há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai, caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar, acabei de ir há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Pitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Pitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço, a rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usar a camisa do Boca Pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito E tá um Já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás Enfriando seu puro Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional na minha sota Oxi O nacional Calma, calma, calma Agora vocês estão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Então rapaziada Foram exatamente que É 45 minutos e 30 segundos 45 minutos reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Sempre se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 ABCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Revolução HD Tamo junto É nóis Falou!